Agradecer sempre o carinho que a gente recebe quando vem aqui na região do Centro-Sul, agora hoje em Iguatu, ao lado do deputado da Genoa, ao lado das lideranças, dos vereadores. E nós vamos agora conversar com a população através de entrevistas da rádio. É importante esse momento que nós vamos decidir o futuro dos próximos quatro anos do Ceará e do Brasil. E o povo do Ceará me conhece, sabe do nosso trabalho ao longo desses últimos quase sete anos e meio realizado no Ceará, mesmo enfrentando tantos desafios, mas o Ceará hoje é um Estado reconhecido nacionalmente pela sua educação, pelos seus investimentos na área da saúde, na área da infraestrutura. É o Estado mais transparente, é o Estado que mais investiu recursos públicos dos 27 Estados da Federação. E o que eu tenho dito é que o Ceará não pode parar, o Ceará precisa continuar avançando. Sem retroceder. E eu não tive a oportunidade, a chance, de ter tido um presidente da República parceiro ao meu lado, enquanto governador. Eu acho que o Ceará agora tem uma oportunidade histórica de eleger o presidente Lula, eleger o governador Elmano e eleger o senador Camilo, que os três unidos vão poder trabalhar ainda muito mais pelo Ceará. Essa é a reflexão que eu peço e faço ao povo do Ceará, para que a gente possa continuar o trabalho e melhorando a vida do povo cearense. O Atu possui demandas específicas, especificidades e demandas que você imagina levar para o Senado, caso eleito. Olha, eu quero primeiro levar a experiência que eu tive como governador, na área da segurança do povo, defender a escola de tempo integral, que é uma política que nós implementamos aqui no Ceará, onde 60% das escolas são de tempo integral e o Elmano vai colocar 100% delas, o que é uma forma de você não só dar esperança e oportunidade para a juventude, mas também uma forma de prevenção em relação ao problema da violência. Eu quero ajudar a fazer uma grande reforma tributária nesse país, nós vivemos em um dos países mais desiguais do planeta, e quero também ajudar o Lula a governar esse país, e quero ajudar o Elmano, trazendo recursos importantes. O Elmano tem o compromisso de fazer um hospital regional aqui da região do Centro-Sul, já colocou isso como nas suas propostas publicamente, e eu quero, como senador, ajudá-lo a trazer os recursos. Nós trouxemos leite de UTI aqui para a região, para Iguatú, para Iricó, nós hoje apoiamos os hospitais aqui na região, mas queremos, o Estado pode, a cada governo nós fazemos um planejamento. O Ceará, lembrar que o Ceará não tinha um hospital regional no interior, hoje já são quatro construídos pelo Estado, todos funcionando, de alta complexidade, o que há de melhor, e agora há necessidade de fazer mais hospitais regionais polo. E agora o compromisso do Elmano é fazer, construir um hospital regional polo aqui no Centro-Sul, para atender a demanda mais próxima da população aqui da região. Você avalia o desempenho do seu candidato, que tem sido apoiado por você de forma mais forte, que é o Elmano, com o desempenho das pesquisas, como é que você avalia? É impressionante a aceitação, onde nós entramos andando no Estado do Ceará, o Elmano foi o último candidato a ser apresentado, a ser colocado no páreo. Praticamente metade da população ainda não sabe que ele é o meu candidato, é o candidato do Lula, é uma pessoa que, preparada, conhece o meu governo, conhece as políticas do meu governo, e não tenho dúvida que é o melhor para continuar o meu trabalho, o trabalho da Isola. A última, a última, por gentileza, as eleições têm sido marcadas por declarações fortes, controversas, enfim, a mais recente, envolve a atual governador Isolda Sela e o também candidato a governador Roberto Claudio. Diante dessas últimas farpas trocadas, como é que o seu posicionamento acontece? Eu lamento, eu lamento porque eu acho que a eleição de política não se faz dessa forma, se faz com a verdade, com a seriedade, e atacar uma governadora séria como a Isolda. Aliás, já não bastasse ter tirado o direito dela de ter ido à reeleição do partido dele, e agora está atacando de forma povarde, injustamente, uma mulher seríssima, que hoje lidera o governo do Estado do Ceará. É lamentável, até porque até pouco tempo era um candidato que fazia mil elogios à minha pessoa, fazia mil elogios ao governo, fazia mil elogios à governadora Isolda Sela. Então é lamentável, eu acho que a política precisa ser feita com a verdade, com a sinceridade, que apresenta as propostas para o povo cearense, como nós estamos fazendo. A nossa campanha será uma campanha verdadeira, limpa, com propostas, mostrando o que foi feito e o que pode ser feito, e que é essa união de forças que vai fazer o Ceará mais forte com Lula, Elmano e Camilo. Isso complica para o eventual apoio no segundo turno? Hã? Isso complica para o eventual apoio no segundo turno? Não, vamos primeiro ganhar o primeiro turno para a gente discutir o segundo turno.